Fala galera, beleza? Não gostou de falar com mais um vídeo da série De do série galera E olha só Eu acho que eu tava gravando o vídeo Quando já ficou tipo Muito estranho mesmo Quando veio Eu achava que não tava gravando Mas não tava E eu perdi Eu tava falando assim sozinho Tipo burro Mas olha só Uma coisa legal que deu É que nisso daí Já tá tudo pronto Eu só vou mostrar mesmo Uma repetição do segundo episódio Mas só que No sétimo episódio Que vai ser lançado Vai ser lançado hoje de tarde Às sete horas Agora são quatro e vinte e nove Eu acho que umas nove horas Já tô postando Primeira coisa que o nosso O nosso espetudo aqui cresceu É o Praca Waka galera Olha o tamanho dele Tem vinte e nove de vida E o nosso piteiro galera Ele se multiplicou Não sei como Olha só Ele tem dois piteiros Da mesma Da mesma Da mesma idade A nossa Papazãozinho ficou legal E a Jawa do T-rex Eu também tirei aqueles negócio Que tava ali em cima Mas o T-rex já tá pronto E no próximo episódio A gente vai ter O T-rex O T-rex Mas aqui tá o nosso T-rex Cadê ele? Ele tá ali ó Não tô no modo pacífico Por causa que Se eu tiver no modo normal Ele vai me atacar Mas só que Tá aqui o nosso T-rex Como prometido Eu fiz ali Coloquei ele Tá mas agora no próximo episódio Como eu já falei O T-rex O T-rex O T-rex O T-rex O T-rex E o... Dessa vez Vamos colocar Já agora O T-rex 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 Mas agora Eu vou dar Um corte no vídeo Para isso que eu vou tentar achar uma vaca Vou prendê-la de dentro E vou colocar o DNA do T-rex Do T-rex E vai demorar Para a Kawata Então... Ui... Espera aí Ui galera Voltei galera Pegando aqui As vacas aqui Elas estavam... Lá no fundão Eu tive que andar para a Kawata Mas tá aqui Eu só vou precisar de uma Eu sei porque eu peguei três Eu acho que eu vou colocar uma aqui dentro Mas tá aqui Um pequeno pedido Doe 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 Vamos pegar aqui primeiro o leite da vaca, por causa que o leite a gente se usou para domesticar um tipo de leite de sabre A gente tem que dar leite para ele, mas agora vamos pegar aqui o embrião de tipo de leite de sabre E vamos colocar na vaca, e agora ela está grávida, vamos ver o nome da vaca sumiu ali no meio do bagulho lá de vida E agora ela está em progresso aqui para engravidar Mas agora deixa eu contar a história do que aconteceu aqui Eu estava gravando e eu disse, ah galera, vamos colocar o leite da vaca Eu vim aqui na gaiola e deixei ele ali, ele trezeu Olha que barulho dele, está brabo esse carinha aqui E eu desci ali, fui lá, e quando veio eu deixei ali 20 biofossil ali Veio um outro T-rex, eu tenho 2 TNA de T-rex agora lá em casa, ali dentro de casa E um T-rex vivo ali no bagulho lá E também veio o Compilotossau... Compilotos dinossauros É um dinossauro anão, é tipo Juki, não me engano É tipo Plutão É, mas é que não é mais um planeta Compilotos Compilotos E galera, o que eu fiz mais nesse vídeo que eu não mostrei? E... Ah é, meus dois cupidators quebraram Eu tive que... Eu tinha feito três cupidators E aí quando veio ele desapareceu Eu estava... Eu tinha três DNA, eu tenho três DNA E ali está o nosso gigantão Ali está com oito de vinho Oito anos E ali está a nossa vagem de vinho Nossa plantação Então eu vou colocar já depois Uma plantação de cenoura Mas que cenoura para conseguir porcos Porcos E com porcos a gente consegue comida que eu vou usar Mas que comida a gente vai usar para cahuasca Mas agora eu vou fazer ali uma cerca Um portão para eles, quer dizer Um portão para a vaquinha ali Aqui vai ser minha área de... Aquela área ali não pode... O dinossau... O dinossau... O... Esqueci galera O tigre dente de sabre Não pode matar aquela vaca Caso aqui se matar E aí... Ali vai ser a central De colocar... Mamute Tigre dente de sabre Eu vou colocar aqui um portãozinho Que vai ficar bem legalzinho Eu vou ficar aqui esperando que eu tigre dente de sabre Não, ele vai não Nasceu, eu já vou colocar Eu vou ficar aqui né Bem perto, eu não posso deixar aquele mate que vai ter aqui Vamos ficar aqui com o portãozinho Então... Seis minutos Tá bom Foi vídeo só Nasceu, nós Não mata Não mata a dona vaca Não mata a dona vaca Não mata a dona vaca Deu Ele é nosso Não mata a dona vaca Ela é querida Ela é amada Vem cá tigre Vem cá Isso tigre Isso tigre Isso tigre Deu Agora O nosso primeiro tigre dente de sabre Olha só Ele... Ele late mas Ele tem um rugido bem maior do que O do... O do T-rex, eu acho Vamos deixar ele aqui na central do parque Vigilando Ver se chega em tudo Inclusive roubando o nosso dinossauro Tem o T-rex e tentarem roubar o T-rex O T-rex comi ele E ai eu não preciso alimentar ele Não pode grito Talvez agora vamos vir aqui Eu acho que ele deu uma crescidinha galera Não, não deu uma crescidinha Se ele tivesse uma crescidinha A vida dele teria aumentado Mas eu acho Upi Ah não Eu acho que eu já tinha falado né Que o pterossauro se multiplicou Eu vou ali mostrar pra vocês os dois deles Esse vídeo foi bem curtinho Eu só queria trazer aqui só pra colocar aqui o tipo de dente de sabre E mostrar como que ta o nosso pterossauro Ele ta muito grande 29 de vida E o Lamute No próximo episódio galera Eu vou Eu já vou ter colocado uma Uma jaula pro espinossauro O espinossauro eu sei o que eu tenho que fazer Ele não quebra que nem o branquiosauro Galera eu fui usar o modo criativo quer saber Eu vou dar um corte no vídeo e quando eu voltar Eu Eu Já vou ter Contrado uma coisa muito fera pra vocês Galera Voltei Vocês já devem ter visto ali o nome Do Brankiosauro Mas Ta vendo esse Raising Neto Ta vendo esse Ta vendo esse Ta vendo esse Ta vendo esse Essa área ali que ta destruida Isso é feito de Badrock E foi ele que quebrou E olha o tamanho dele Esse Dinossauro É o dinossauro mais perigoso que se tem Mais perigoso que o T-Rex Ele quebra Ele mata o T-Rex só numa pisada Olha só galera Badrock Porque é badrock Não é Pedreza engenheirada Ele passa por cima mesmo Olha isso galera Olha isso meu Esse dinossauro eu vou te contar Cara Eu acho que vai ser muito complicado Eu estou tentando Ajeitar a dança do Bomber no Sky aqui Mas agora Vamos lá para o nosso outro mundo Então o outro bote Fui galera Voltei galera Vocês viram como que é o Brankiosauro Então eu acho que ele mesmo Vai ser o ultimo dinossauro que eu vou colocar no parque Não vou chamar de parque Eu vou chamar de mundo pré-histórico Isso mesmo Eu acho que ele estava fora do portão Se ele estivesse fora do portão Eu ia matar ele Te juro Não Não é tipo Ah ele ia matar tipo O sol por causa de Não ele vai Ele passou não É por causa que ele matam todos os dinossauros Eu acho que quem pede uma briga entre Tigre e T-Rex e Tigre e T-Rex E o Tigre e T-Rex é pior Mas agora galera O vídeo foi bem curtinho Foi só mostrar o que eu fiz Quando eu achava que estava gravando E não estava Eu mostrei como que é o Brankiosauro O Espino galera Ele é o maior dinossauro do jogo Maior do que Eu acho Minha opinião que é maior Do que aquele Brankiosauro Em forma adulta mesmo Então Um abraço galera Se adicione no canal Se você não é inscrito Dá um joinha Um like galera Um like no vídeo Por favor mesmo Caramba Tô precisando muito de um like Nos últimos vídeos Tinha um like Tinha um vídeo Que só tinha um Não gostei Quem não gostou Fez isso mesmo É a opinião do cara Mas deixa Então Eu tô acompanhando Essa Quem tá acompanhando essa série Deve tá achando bem bala Um amigo meu Diz que tá achando tri bala Que é a minha série de dinossauros Eu não sei se pra algumas pessoas Tá achando que tá ficando bala Então galera Ahn No próximo episódio também Vamos ter um companheiro Por todos os episódios O meu cachorro Ele é um cachorro robô Deixa eu fazer o vídeo Tem 9 minutos Tá tem muito e bastante tempo pra conversar Ele é um cachorro robô Ele é o Dodoco Não é Kotoko Nem Jodoco Nem Rodoco É Dodoco Quase aqui O meu cachorro É um cachorro Que eu chamo de Dodô E eu gosto de Dodô E... Eu já vou ter feito uma plantaçãozinha Vai ter um cachorro A plantação E o espinossauro Então galera Já falei demais Então galera Fui E aí